Oi, oi, oi! Aqui é Calmas Bruce. Estamos com mais um episódio de Stranded Deep. Eu estou com 58 dias, 6 horas da manhã. E eu pensei em recriar o trajeto que eu fiz para encontrar meu remo, que eu falei que eu nunca mais ia largar meu remo. E aí eu estou pensando em tentar retrilhar o meu caminho. Ah, mas não comi e não bebi água. Cadê? Água. Pode ser assim. Vamos lá. Não sei qual ele era. Deixa eu pensar aqui. O sol está nascendo. O sol se pondo. Difícil a decisão de sair daqui. Não sei o que fazer. Oi, oi, oi. Arrisquei tudo, mas deu certo. Minha ilha está a duas ilhas naquela direção ali. Não, mentira. Deixa eu ver. Deixa eu olhar direito. Olha. A minha ilha está naquela pequenininha ali. Há duas ilhas de distância. Uma, duas. E eu estava indo para lá quando eu entrei no navio afundado. E... Deixa eu só pegar aqui. Água. Valeu a pena por causa dessa lanterna. É... Realmente valeu a pena por causa da lanterna. É... Eu entrei no navio. Entrei... Na hora que eu estou lá dentro, começa a chover. Na hora que começou a chover, eu saio para fora do navio. Como é que enxerga? Eu estava chovendo. Eu não estava gravando, né? Aí estava chovendo e eu no... No meio do mar, em cima do meu bote, com um tubarão... Eu estou sangrando, né? Eu estou atacado. Deixa eu ver se dá para ver na... Na luz da fogueira. Não. Só vai dar para ver aqui, ó. Assim. Ó. Estou todo sangrando, né? Opa. Ó. Ó lá. Uh. Aí. Ah. Me atacou. Mas não tá. Matei os dois, né? Eram dois. Matei, os dois estão ali. E assim que essa água... Perder, vou botar um tubarãozinho. Eu vou querer voltar no navio, porque eu acho que deve ter mais... Mais coisa lá. Eu deixei uma... Com certeza tem uma fita lá. Achei antibiótico. Achei lanterna ali. E... Outras coisinhas aqui. Aí. Água. Mais uma água. Vamos botar um... Um tubarão. Cadê? Isto. Vamos pra galera. Quando tiver... Novidade... Quando tiver... Ui. Quando tiver novidade eu... Eu volto. Tô preso aqui até... Até cozinhando esse aqui tudo. Eu olhar lá... Estou preso na ilha. E aí. Aí. Difícil mexer com... Não. Agora vai dar certo. Ó. Tcham. Pronto. É... Então tá. Vou comer um peixinho aqui. Ó. Nota 10. Nota 10. Parar de falar peixinho, pedrinha, flairzinho, ganzinha, cubarãozinho, coquinho, foguinho. Olha que saco assim. Pinho que tu fala. Folhinha. Pedrinha. Só mais uma pedrinha. Que sacola. Então tá galera. É... Até mais um episódio. Essa aqui eu arrisquei tudo, né? Essa foi... Quase perdi. 60 dias de... 59 dias de sobrevivência. Então, até mais. Falou.